Alô, poderia falar com o J Max? Eu vou rebolando com a perereca, vou devagarinho no pau Lugui 17, fábrica de matelão Sei que você gosta disso, vou caindo na moral 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 Eu vou rebolando com a perereca, vou devagarinho no pau Sei que você gosta disso, vou jogando, vou jogando, vou jogando na moral Vou pegar no suave o que tu chama de vagina Vou pegar no suave o que tu chama de vagina Você tá pra cima, relaxa na pigamina Você tá pra cima, relaxa na pigamina Você tá pra cima, relaxa na pigamina Você tá pra cima, relaxa na picamina Você tá pra cima, relaxa na picamina Sei que você gosta disso, vou caindo na moral Sei que você gosta disso, vou caindo na moral Alô, poderia falar com o J Max? Eu vou rebolando com a perereca, vou devagarinho no pau Eu vou rebolando com a perereca, vou devagarinho no pau Sei que você gosta disso, vou caindo na moral Vou caindo na moral Eu vou rebolando com a perereca, vou devagarinho no pau Sei que você gosta disso, vou jogando, tô jogando, tô jogando na moral Vou pegar no suave o que tu chama de vagina Vou pegar no suave o que tu chama de vagina Você tá pra cima, relaxa na picamina Sei que você gosta disso, vou caindo na moral Sei que você gosta disso, vou caindo na moral Poderia falar com o J Max